Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em parte Sinto a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, é um bom te amar Te amar, é a cabeça Sem me esconder, atrás de onde tanto existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E eu tento esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer DJ Teté, tocando as melhores Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em parte Sinto a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, tão bom te amar Te amar, é a cabeça Sem me esconder, atrás de onde tanto existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E inventar, esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer E começar Sem me esconder, atrás de onde tanto existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você E inventar, esplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer É, 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 é Obrigado.